O que acontece quando um pedido ousado de liberdade se transforma em um pesadelo de desapego e arrependimentos? Em um mundo onde o amor é desafiado e os laços são quebrados, uma proposta inusitada mudou para sempre a vida desse casal. Hoje você verá a história de uma mulher que exigiu um relacionamento aberto de seu parceiro e se arrependeu. Me casei com minha esposa dois anos depois de nos formarmos na faculdade. Éramos o casal clichê típico. Ela era popular entre todos, enquanto eu era meio solitário com um pequeno grupo de amigos, mesmo assim, ficamos juntos. Ela foi a responsável por muitas das minhas primeiras experiências. Eu achava que nossa vida era perfeita. Eu ia para o trabalho e voltava para casa para uma refeição adorável e uma esposa feliz. Ela sempre me pedia para comprar presentes para ela, como uma bolsa ou alguma joia, e eu comprava feliz para ela. Considero isso como a maneira como expressamos nosso amor um pelo outro. Nossa vida íntima também era ótima, e ambos dormíamos satisfeitos. Mas nada poderia me preparar para o dia em que minha esposa revelou um segredo aterrorizante para mim. Era para ser uma segunda-feira normal, mas eu percebi que ela estava meio que me ignorando de manhã. Eu pensei que ela estava com sono e saí para o trabalho. Mas quando eu voltei para casa, ela imediatamente me disse para sentar porque precisávamos conversar. Ela tinha feito uma viagem a trabalho na semana passada e feito algo horrível. Meu coração afundou quando ela disse que tinha dormido com outro homem. Eu perguntei a ela com uma voz trêmula. Você realmente me traiu? E ela disse isso com uma expressão séria. Não, eu não te traí, é diferente. Então, ela começou a explicar como relacionamentos abertos são muito populares hoje em dia, e ela quer fazer algo semelhante. Eu perguntei a ela por que ela queria isso. Eu não era suficiente para ela? E ela me disse diretamente que não. Ela disse que queria a mesma liberdade que tinha na faculdade. Ela me assegurou que ainda me amava, mas me deixaria se eu não concordasse com isso. Aparentemente, ela já tinha dormido com alguém para tentar me pressionar a aceitar a oferta, porque ela não podia desfazer o passado. O colega com quem ela dormiu na viagem seria seu amante secundário, que eu quisesse ou não. Naquele momento, eu ainda estava perdidamente apaixonado por ela, então fiz de tudo para mantê-la por perto, inclusive concordando com um relacionamento aberto. Obviamente, estabeleci algumas regras. Não podemos trazer nossos outros parceiros para casa que comprei para nós dois, e não vamos contar um ao outro com quem estamos dormindo. Também deletei as informações do colega que minha esposa me deu. Eu não queria me afogar em ansiedade. O primeiro mês foi o pior. Eu costumava pensar constantemente onde ela estava e com quem estava dormindo. Eu até implorei para ela não fazer uma viagem. Mas ela disse, estou apenas fazendo o que concordamos. Pare de chorar, e foi embora. Eu ainda tinha esperanças de que ela percebesse o quanto eu amava, desistisse dessa loucura e voltasse para mim. Meu Deus, como eu era ingênuo. No final do mês, ela estava mais feliz do que nunca. Isso realmente quebrou meu coração, já que minha esposa estava dormindo com outros homens enquanto eu chorava todas as noites antes de dormir. Meu amor por ela desapareceu. Bem, o suficiente era o suficiente. Eu pensei que se ela estava feliz, por que eu deveria ficar triste? Naquela noite, fui a uma boate pela primeira vez em anos. Felizmente, a primeira mulher que abordei respondeu bem, e fomos para a casa dela. Infelizmente, foi terrível para mim. Eu ainda amava minha esposa, em algum lugar do meu coração. Então, dormir com alguém que não fosse minha esposa não foi nada bom. Eu fiquei ansioso demais e até vomitei depois que decidi isso. E então decidi que não me forçaria a fazer nada que não gostasse. Em vez disso, reacendi meu antigo hobby de jogar. Foi sinceramente incrível. Transformei nosso porão em uma caverna do homem e sempre jogava por uma hora antes de dormir. Criei uma conta no Discord e fiz muitos amigos online. Conheci uma mulher maravilhosa chamada Cecília Online também. Ela era muito legal e eu pude me abrir com ela. Confessei meus sentimentos sobre a situação em que minha esposa nos colocou. Ela destruiu o amor que construímos, e eu não podia fazer nada a respeito. Cecília não me julgou nem a minha esposa, apenas me confortou enquanto passávamos tempo juntos. Até nos encontramos pessoalmente e nos envolvemos. Eu estava dividido entre Cecília e minha esposa. Eu ainda amava minha esposa profundamente e esperava que ela deixasse seu amante. Mas eu não sentia mais náuseas por dormir com outras mulheres. Eventualmente, Cecília conseguiu me fazer seguir em frente. Eu não me importava mais com o dia da minha esposa. Não pedia mais para jantarmos juntos e nem perguntava se ela estava bem. Um fardo tinha sido retirado do meu peito. Isso continuou por cerca de sete meses, e marcou o marco de um ano do nosso relacionamento aberto. Mas minha esposa não conseguia lidar com isso e em breve voltaria atrás em suas palavras. Eu tinha notado que ela estava me encarando muito ultimamente, e também monitorando minhas ações nas últimas semanas. Eu só pensei que era porque o amante dela havia abandonado, mas eu estava errado. Mais uma vez, minha esposa pediu para conversarmos quando voltei do trabalho um dia. Desta vez, no entanto, ela parecia horrível em comparação com como estava antes. Ela tinha olheiras sobre os olhos e parecia mais magra do que antes. Eu perguntei a ela com um tom brusco, o que você quer? Eu tenho coisas a fazer. Então, fale rápido. Ela se encolheu e começou a chorar. Ela falou sobre o quanto me amava e que esse amor só havia crescido no último ano. Enquanto isso, ela achava que eu estava me afastando dela e já tinha deixado em minha mente. Eu simplesmente disse a ela, sim, você está certa. Finalmente estou feliz que minha vida não gira mais em torno de você. Isso aparentemente foi a coisa errada a dizer. Ela chorou ainda mais e tentou me abraçar, mas eu me afastei. Ela disse, como você pode fazer isso comigo? Eu calmamente lembrei a ela que foi ela quem começou tudo isso, e eu estava apenas seguindo os passos dela. Naquele ponto, eu estava cansado demais para ouvir mais da sua manipulação psicológica. Então, eu simplesmente desci para o porão e comecei a jogar. Dormi no porão naquela noite para dar um espaço para minha esposa. Na manhã seguinte, acordei com minha esposa cozinhando muita comida para o café da manhã. Ela disse que era tudo para mim. Isso foi estranho porque estávamos fazendo nossa própria comida no último ano. Mesmo assim, eu comi, já que ela já havia feito, mas pedi para ela não fazer isso novamente. No próximo fim de semana, eu estava relaxando na sala de estar quando minha esposa entrou toda arrumada. Ela disse que deveríamos sair juntos para um jantar caro. Eu disse, não estou interessado nisso. Você pode ir com outra pessoa. Ela começou a chorar novamente, mesmo que eu não estivesse sendo rude. Ela me perguntou se eu não a amava mais, e eu apenas disse acidentalmente, para falar a verdade, não. O rosto dela ficou vermelho e eu pensei que ela ia ficar com raiva. Mas ela apenas sentou e me disse que queria fechar nosso relacionamento, que como foi ela quem propôs primeiro ela tinha o direito de fazer isso. Ela percebeu que eu estava conversando muito com outra mulher e estava com ciúmes de eu dar atenção a ela. Ela disse que queria que fizéssemos terapia de casal e trabalhássemos em nosso relacionamento. Ela tentou explicar que estava insatisfeita com o amante dela, mas eu pensei na expressão feliz dela. Após o primeiro mês, finalmente percebi o que havia acontecido. Minha esposa queria me fazer sentir ciúmes, mas, em vez disso, agora estava com ciúmes de eu ter encontrado felicidade fora da farsa de um casamento. Dormir com outros homens não lhe deu a validação que ela queria. Como resultado, ela estava se arrependendo de abrir nosso casamento. Eu expliquei calmamente a ela que o que ela propôs era permanente e que não podemos desfazer isso. Eu disse a ela que estou feliz com Cecília e que ela também deveria encontrar um novo amante. E se ela não pudesse fazer isso, então deveríamos nos divorciar. Eu daria alegremente metade do meu dinheiro se ela fizesse isso. Mas não vou voltar para um relacionamento com ela. Nosso casamento foi perdido no dia em que ela decidiu dormir com outro homem. Jogue jogos estúpidos e ganhe prêmios estúpidos. Sempre ouço histórias sobre relacionamentos abertos são tão populares agora, mas nunca mencionam todos os divórcios que acontecem por causa deles. O que essa mulher esperava que aconteceria depois de forçar um relacionamento aberto com o marido? Ela esperava que ele esperaria por ela para sempre? Claramente ela não esperava que ele conseguiria encontrar outra pessoa enquanto ela saía para dormir com outros por aí. O autor deveria ter se divorciado dela assim que ela confessou que o traiu. Ele aceitou e permitiu ser humilhado por muito tempo. Felizmente ele encontrou alguém melhor e começou a respeitar a si próprio no final. Espero que ele tenha se divorciado dela e seguido em frente com a Cecília. Vamos para a próxima história. Tenho 32 anos, sou casado com minha esposa de 27, há quase 6 anos. Estamos juntos há 8 anos e 3 meses. Moramos juntos há 7 anos. Na minha opinião, sempre foi ótimo. Sinto realmente que éramos o casal perfeito. Ambos temos um carro, bons empregos, finanças estáveis e compramos uma casa há 5 anos. Em 20 de fevereiro de 2022, infelizmente, inesperadamente, perdi minha mãe para um ataque cardíaco. O que se seguiu foram meses muito difíceis para mim, mas também para minha esposa, que era muito próxima da minha mãe. E quando digo difíceis, quero dizer realmente difíceis. Em 6 meses, saímos apenas duas vezes. Sempre ficamos em casa, relaxando no sofá e assistindo TV. Eu não estava feliz devido às circunstâncias, mas esperava que superaríamos isso. O dia dos namorados, como vejo todos chamando, foi há 5 semanas. Minha esposa saiu para beber com 3 amigos homens do trabalho, há cerca de 5 minutos de nossa casa. Eu pensei, tudo bem, mas estou indo para a cama em breve. No meio da madrugada, às meia-noite e meia, ela chegou em casa com os 3 caras. Eu conheço todos eles e ela disse que iria para o centro da cidade com eles. Eu não gostei, mas não pude impedi-la. Tudo fecha às 4 horas, mas mesmo que seja uma viagem de 15 minutos, ela chegou em casa às 5 horas e 30 minutos. Foi aí que minhas suspeitas começaram. Mesmo antes desta noite, eu nunca desconfiava dela. Hoje, 4 semanas atrás, ela passou o domingo inteiro fora. Disse que ia a um festival com a mãe. Eu não confiei, mas o que eu poderia fazer? Ela saiu sem se despedir. Enquanto eu tomava banho mais tarde naquele dia, quando ela chegou em casa, entrou chorando. Minha primeira reação foi, querida, venha cá. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? O que te deixou tão chateada? Suas primeiras palavras literais naquele momento foram, eu quero divórcio. Depois disso, conversamos um pouco sobre isso, ambos muito emocionais. Perguntei diretamente se ela traiu, mas ela disse que não. Ela me disse que estava infeliz há um longo período e por isso queria o divórcio. Ela literalmente nunca me disse que algo estava errado em nosso relacionamento. E isso foi um choque completo para mim. De qualquer forma, depois da conversa, ela saiu e agora mora na casa da mãe. Quatro dias depois, a vi novamente porque tínhamos um cachorro pelo qual eu sozinho não conseguia cuidar, e ela também não podia na casa da mãe. Então nosso cachorro está na casa de uma tia agora. De qualquer forma, quando a vi, a confrontei novamente sobre a traição, e desta vez ela admitiu. Ela me disse que me traiu durante toda a semana, desde que saiu para beber até a semana seguinte quando saiu de casa. Ela disse que acha que está apaixonada por ele. Perguntei o que há de tão especial nele? E a única coisa que ela diz é que eles têm uma boa conexão faísca. Então é isso, suponho. Ela também disse que sente que está passando por uma espécie de crise de meia-idade. Não sabe o que fazer com a vida. Não sabe o que quer. Na minha opinião, ela está enlouquecendo. Ela tingiu o cabelo de roxo do nada, se inscreveu para aulas de moto. Na primeira semana, ou talvez duas semanas depois, eu tentei reconciliar, se essa é a palavra certa. Mas ela não cedeu. Todas as mensagens sérias que enviei para ela foram completamente ignoradas. Mensagens casuais eu recebo uma resposta, mas são respostas curtas com arrogância, eu acho. Eu realmente não reconheço mais minha esposa. Sua personalidade parece ter mudado literalmente em uma semana. Ela está me tratando como se eu nunca tivesse existido em sua vida e como se eu fosse lixo. Isso é algum tipo de mecanismo de defesa para tornar mais fácil para ela empurrar seus problemas para o futuro? Ou poderia ser que ela realmente mudou e se sente assim agora? Como isso é possível? Quero dizer, eu sei que se apaixonar é uma sensação incrível, mas o que acontecerá com ela daqui a alguns meses quando a fase da lua de mel com esse cara acabar, e ela realmente acordar para tudo isso? Tenho sentido muitos sentimentos misturados. Realmente muitos. Eu a ressinto pelo fato de ela ter me traído, e estou realmente, realmente decepcionado. Mas também percebo e sei que a base fundamental do nosso casamento sempre foi ótima desde o primeiro dia até hoje. Já se passaram cinco semanas. Ela ainda não entrou oficialmente com o pedido de divórcio, e eu também não. Não tenho certeza, mas tenho quase certeza de que ela ainda está saindo com o cara com quem me traiu. Para ser honesto, neste momento, estou dividido entre querer salvar nosso casamento e apenas encerrá-lo. Neste momento, honestamente, não me importo se voltamos juntos ou se divorciamos. Então, honestamente, não sei o que fazer. Se eu pedir o divórcio agora, posso me arrepender no futuro por ser rápido demais, suponho. Mas também não posso continuar vivendo nessa espécie de língua em que ainda sou oficialmente casado. Mas ela já foi embora. Edit. Nos quatro primeiros dias depois que ela foi embora, eu ainda não estava certo se ela estava me traindo ou não. Esses dias foram os piores porque sim, nesses dias eu me senti extremamente culpado e senti que estraguei tudo. Mas depois que ela admitiu a traição, esses sentimentos começaram a desaparecer. E mesmo que eu possa ser culpado em algum lugar, o fim do nosso casamento é 100% culpa dela. Ela nunca me mostrou que não estava feliz. Parecia feliz. Ela realmente seria uma boa atriz. Ela nunca falou sobre estar infeliz e o que deveria mudar. E para piorar, ela traiu e continua a fazer isso. E isso acabou. Não acredito mais que haja volta a partir disso. Além disso, no momento, nem sinto falta dela. Claro, às vezes ainda sinto falta de quem éramos como casal. Mas essa mulher que ela se tornou? Não. Honestamente, eu quase sinto pena pelo próximo cara cujo coração ela inevitavelmente vai partir. Honestamente, eu estava lindando muito bem com a morte da minha mãe. Claro, tenho outras preocupações etc. neste momento, mas eu estava realmente saindo do fundo do poço, me arrastando pra cima, querendo sair, tomar drinks, me divertir, andar de moto, etc. Mas então ela me traiu e me jogou de volta no abismo. Por assim dizer, vou ficar bem com o tempo. Devo admitir que realmente não estou ansioso pelas festas de fim de ano. Sem mãe, sem esposa. Meu pai está sozinho após 40 anos de casamento. Mas vamos lidar com isso. A vida continua. Felizmente, tenho uma irmã muito doce e um ótimo grupo de amigos que conheço há mais de 20 anos. Ainda não estou pronto para mergulhar na vida de solteiro novamente, mas de alguma forma também estou um pouco animado. Passaram-se mais de 8 anos desde que namorei, mais de 8 anos desde que saí sem verificar com minha parceira. Claro, caí fundo este ano, mas realmente acredito que tempos bons virão. Um dos editores está absolutamente certo sobre nós nos casarmos muito jovens. Eu tinha 26 anos quando nos casamos, ela tinha 21. Não mudei tanto nesses anos, mas pode ser que ela tenha mudado muito e reprimido esses sentimentos por muito tempo. Nota. Ela mesma disse que sente que está passando por uma crise de meia-edade. Essas não são minhas palavras, mas dela, para aprofundar um pouco mais sobre interesses mútuos, hobbies, traços, etc. Tudo o que disse no post é que tínhamos uma vida estável. Não entrei em detalhes porque não achei que importaria tanto. Além disso, o post já está bastante longo. Mas aqui vão hobbies e interesses. Ambos gostamos de jogos, mas na verdade nunca jogamos juntos. No momento, estou jogando PUBG no meu PC e, em seguida, ela jogaria The Witcher no PS4. Ambos gostávamos de assistir a uma boa série na Netflix, especialmente desde a morte da minha mãe. Fazíamos isso muito, mas mesmo antes disso, preferíamos ficar em casa assistindo a um bom filme em vez de sair para beber. Íamos ocasionalmente ao cinema, pegando uma caixa uma ou duas vezes por mês. Saíamos para jantar. Ambos gostamos de motocicletas. Eu tenho minha carteira e uma moto. Ela não tinha. Ela sempre adorou andar na garupa da moto. Quando era jovem, seu pai também a levava para passeios na moto. Mas aparentemente, agora ela também quer tirar a própria carteira e ter sua própria moto. Eu não sabia. Ambos gostamos de passar tempo com nossas famílias, geralmente a cada domingo alternado. Passávamos o tempo na casa da mãe dela e do padrasto, do pai dela e da madrasta ou na casa do meu pai. Gostamos de dirigir até algum lugar bonito na natureza e nas florestas, levando nosso cachorro para passear. Traços de personalidade. Eu gostava de como ela podia ser impulsiva. Bem, aparentemente ela é muito impulsiva, mas ok. Às vezes, penso demais sobre as coisas, pensando se deveríamos comprar algo. Levando em consideração se realmente gostamos, nossas finanças naquele momento, etc. Ela apenas compraria algo sem pensar duas vezes ou reservaria aquelas férias que eu estava em dúvida. Eu realmente gostava disso. Nisso, somos completamente opostos, eu percebo. Acho que ela amava o humor dela. Realmente tínhamos uma incrível conexão com o humor. Temos exatamente o mesmo humor seco e bobo, e sempre nos divertíamos juntos. Eu adorava sua honestidade e como ela sempre foi direta até as coisas começarem a dar errado. Ela sempre me dizia como se sentia, o que gostava e não gostava. Por exemplo, cerca de 4 anos atrás, fiquei viciado em um jogo. Naquela época, eu não percebia que estava fazendo algo errado. Mas depois de algumas semanas, ela me disse que eu não a estava fazendo feliz e que realmente deveria prestar mais atenção a ela e ao nosso relacionamento, o que eu fiz. Então, reduzi os jogos ao mínimo. Eu amo a maneira como ela fala, como ela anda, como ela ri. Eu amo a aparência dela. Ela tem uma aparência incrível. Eu adorava quando ela espirrava, sempre eram de 8 a 10 espirros seguidos, mas agora acabou. Todos esses sentimentos que eu tinha e tenho estão desaparecendo rapidamente. Quanto à nossa vida sexual, posso ser bastante breve. Não tivemos tanto assim. Diria que, em média, duas vezes por mês desde que nos casamos. Na minha opinião, sempre foi bom. Não tenho certeza sobre a opinião dela sobre o assunto. Agora que estou pensando nisso, sempre atingimos o clímax, a menos que ela estivesse fingindo. Mas acho que não. Mas em si, não era tudo tão emocionante. Normalmente, fazíamos as mesmas 3 ou 4 posições, e era isso. Atualização 1 Ok, então ontem fiz algumas ligações. Na Holanda, temos algo chamado mediador. Eles lidam com todos os aspectos do divórcio. Então, esse mediador faz o trabalho dos advogados, financeiro, conversas emocionais, etc. É como uma pessoa multifuncional que ajuda duas pessoas a organizarem o divórcio. Hoje temos uma conversa com esse mediador. Infelizmente, o carro da minha futura se quebrou, então tive que buscá-la. E sim, eu realmente tive que fazer isso para que tudo funcionasse e o divórcio fosse feito por meio desse mediador. É crucial que tanto eu quanto minha futura estejamos nas reuniões com ele. De qualquer forma, a conversa foi boa do jeito que eu esperava. Ambos expressamos nossos sentimentos sobre querer nos divorciar, mas a infidelidade nunca foi mencionada. Esse mediador é neutro e não escolhe lados, então não achei que valesse a pena mencionar. Além disso, na Holanda, não temos leis contra a traição. Ela ainda tem os mesmos direitos que teria se não tivesse traído. Então, depois que o mediador saiu, ainda estávamos sentados juntos à mesa, mal falando. A única distração que tínhamos era dos nossos gatos correndo por aí. Então, depois de alguns minutos, perguntei a ela, tem mais alguma coisa a dizer? E a resposta dela foi, não. Então eu disse, ok, acho que você pode ir agora porque não quero você aqui. Ok. Você pode me levar para casa? Eu disse não. Como você vai para casa é o seu problema. Eu não estou com vontade de dirigir 30 minutos para te levar para casa. Depois disso, ela parecia um pouco emocional. Acho que ela esperava que eu a levasse para casa, já que normalmente, no passado, eu fazia tudo por ela. Depois disso, ela ligou para a mãe dela, que vai buscá-la daqui a cerca de uma hora. Ela está fora de casa agora. Ela disse, vou dar uma caminhada por cerca de uma hora até minha mãe vir me buscar. Enquanto ela saía, ainda parecia machucada e visivelmente emocional. Mas, bem, estou sendo forte. Ainda percebo muito o comportamento estranho dela. E acho que ela ainda está na névoa do caso. Apesar de tudo, ainda a amo pelo que ela era. Mas por enquanto, estou sendo forte. E a estou tratando como se não significasse nada para mim. Edit. Na verdade, neste momento, ela não significa nada para mim. Ela simplesmente não é mais a mulher que eu amava e era leal. Eu tenho uma pergunta, mas requer um pouco de história. Trabalhei como motorista em uma empresa de transporte, vamos chamá-la de Supertrans, por 11 anos. Há 4 meses, pedi demissão desse emprego e comecei em uma nova empresa de transporte. Consegui meu trabalho atual na Supertrans há cerca de um ano e meio. Ela trabalha no escritório lá. Eu era um motorista. Também conheço o amante dela, pois ele trabalha no depósito da Supertrans, já que trabalhei lá por 11 anos. Conheço todos que trabalham no escritório da Supertrans. Todos gostavam de mim e eu era amigo próximo de alguns dos despachantes. Até onde eu sei, meus ex-colegas de trabalho, os atuais colegas dela, sabem que estamos nos divorciando. Mas, pelo que sei, ninguém sabe que ela teve ou tem um caso com um cara que trabalha no depósito deles. Meu colega de trabalho direto, que trabalha na mesa ao lado dela, é um cara gay de 32 anos que também estava presente na noite em que minha esposa traiu. Vou chamá-lo de Thomas. No entanto, ele saiu cedo. Ele era uma das pessoas que eu mais gostava no escritório deles e ele também gostava muito de mim. Minha esposa está de férias agora e voltará a trabalhar na próxima segunda-feira. Eu sei que o Thomas gosta muito de mim e só deseja o melhor para mim. Estou pensando seriamente em enviar uma mensagem para o Thomas explicando tudo o que aconteceu e também revelando o caso para ele, é claro. Quero contar a ele apenas para alertá-lo de que minha esposa não tem moral e não pode ser confiável. Quero que ele saiba que tipo de pessoa minha esposa é. E também pretendo contar a ele quem é o amante, porque o Thomas também estava saindo com eles na noite em que minha esposa traiu. Então, quero que o Thomas saiba que tipo de pessoa sem moral o amante também é. E sim, eu percebo que isso pode parecer que quero me vingar de alguma forma. E eu suponho que sim. Essa mulher me colocou no inferno algumas semanas atrás. Eu adoraria ouvir que ela teve um péssimo dia de trabalho na próxima segunda-feira porque todos os colegas dela sabem que ela me traiu e tem um caso. De verdade. Todos gostavam de mim. Eu conheço a maioria do pessoal do escritório há mais de 10 anos. Além disso, cabe a mim decidir a quem contar sobre a traição dela e a quem não contar. Então, ok, basicamente, isso não é uma pergunta que eu queria fazer. Devo fazer isso? Mas acho que já tomei minha decisão. Gostaria de ouvir o que todos vocês pensam sobre isso e por que eu deveria ou não contar. Atualização 2 Todos vocês têm sido uma ajuda incrível na minha situação. Devo admitir que estou me sentindo muito cansado mentalmente. Mas, além disso, estou me saindo melhor do que esperava depois de apenas 6 semanas. Eu tenho uma pergunta sobre o comportamento atual da minha futura ex-esposa. É normal que minha esposa, futura ex, trate todos ao seu redor como lixo? Bem, exceto pelo amante e seus próprios pais, eu suponho. Obviamente, ela está me tratando mal. Ela está me tratando com zero respeito e como se eu fosse o pior marido do mundo. Ela afirma que está infeliz há vários anos, o que eu acredito ser completa bobagem. De qualquer forma, para ser honesto, não me importo mais com o que ela está fazendo comigo. É a vida dela que ela está destruindo, não a minha. Mas também está afetando outras pessoas. Meu pai enviou a ela a mensagem mais doce que já enviou em toda a sua vida, e ela nem sequer respondeu com um obrigado. Nada. Após a morte da minha mãe em fevereiro passado, minha esposa costumava levar meu pai a um parque de diversões próximo. Ambos têm assinaturas, então eles podiam ir com bastante frequência. Meu pai realmente gostava muito dela, e eu o vejo envelhecer a cada hora agora, o que realmente me machuca, e minha futura ex-esposa nem sequer envia um obrigado. Nada. Ela o deixou no vácuo. Ela também disse que queria continuar sendo muito boa amiga da minha irmã mais nova, mas elas não têm se falado há várias semanas. Além disso, minha esposa deveria passar o dia de hoje com sua melhor amiga, que é uma amiga mútua nossa. Mas agora ela está ignorando ela também. A melhor amiga dela enviou várias mensagens ontem perguntando se hoje ainda estava de pé. Mas por que não enviar uma resposta? Nem sequer leu as mensagens. Ela também não atendeu o telefone. Então, hoje deveriam se encontrar. Mesma história. Ela não atende o telefone. A melhor amiga dela enviou mais uma mensagem perguntando se ela ainda viria. Sem resposta. Nem sequer leu as mensagens. Enquanto seu status no WhatsApp mostra que ela esteve online depois de enviá-las. Desnecessário dizer, sua melhor amiga tem chorado o dia todo. Ela tirou o dia de folga para passar com minha esposa, fazer compras e se divertir. E agora é isso. Isso é de alguma forma um comportamento normal para alguém na névoa de um caso, ou poderia ser algo mais? Não me importo com o que minha esposa está fazendo. Eu terminei com ela. Mas isso é simplesmente muito incrivelmente triste para a melhor amiga dela. Ela tem chorado no sofá o dia todo porque minha esposa trata assim. Enquanto escrevo tudo isso, outra pergunta me vem à mente, mas acho que já sei a resposta. Minha futura ex-esposa está contando para as pessoas que nos separamos porque nos distanciamos e ela não está feliz há vários anos. Suponho que isso seja normal para um traidor contar desculpas para todos e não ser honesto sobre o que aconteceu e como eles se apaixonaram por outra pessoa. Ah, quase esqueci de algo que acredito ser muito importante. A melhor amiga dela, nossa amiga mútua, na verdade, morou conosco por cerca de seis meses, de novembro de 2021 até abril de 2022. Ela tinha acabado de sair de um relacionamento muito ruim e não tinha onde ficar. Tínhamos um quarto vago, então o acolhemos. Enfim, minha esposa e ela falavam literalmente sobre tudo, incluindo nosso relacionamento, e isso é tudo. Tudo. Eu falo com a melhor amiga dela todos os dias e ela tem sido super doce e totalmente honesta comigo. Perguntei a ela se alguma coisa do que minha esposa disse poderia ser verdade sobre não estar feliz comigo por um longo período de tempo. A melhor amiga disse que são todas mentiras. Minha esposa nunca falou sobre isso ou disse uma única palavra a ela sobre estar infeliz comigo. E lembre-se, elas contavam tudo uma para a outra, mas não uma única palavra sobre estar infeliz. Então, o minha futura ex-esposa está mentindo descaradamente agora, não sei porquê, talvez para justificar sua traição e abandono do nosso casamento, ou talvez ela tenha mantido seus sentimentos infelizes em segredo para literalmente todos, exceto para ela mesma. Honestamente, não sei. Mas, pela minha experiência, nunca vim feliz comigo. E a sua mulher amiga também concorda com isso. Muito obrigado novamente a todos. O apoio é incrível, e eu não estaria onde estou agora se não fosse pelo apoio de vocês. Edith Bem, sinceramente, espero que a karma atinja mais cedo do que tarde. Além disso, para todos que estão me perguntando por que estamos nos divorciando, eu conto a verdade sobre ela ser uma traidora egoísta. Apenas ontem, uma amiga me mostrou mensagens entre minha esposa e ela. A conversa foi mais ou menos assim, ó meu Deus, querida, é verdade? Você e o marido estão separados? Sim. Infelizmente, essa é a verdade. Meu Deus. O que aconteceu? Sim, bem, apenas nos distanciamos nos últimos anos e temos metas de vida diferentes. Decidimos terminar. Desnecessário dizer, corrigi isso e disse a nossa amiga que isso não era verdade. Eu disse a ela que minha esposa me traiu, se apaixonou, segundo ela, e me deixou por outro homem. Todos que ouvem a verdade de mim ficam chocados com o fato de que ninguém, incluindo eu, jamais pensaria que minha esposa faria isso. Atualização 3 Vou fazer uma nova postagem em algumas semanas, acho. Por enquanto, estou bem. Assim que percebi que ela está por aí vivendo a vida sem mim, comecei a fazer o mesmo. Falei com minha futura ex-esposa várias vezes, e a conclusão parece ser que ela ainda me amava. Mas não era mais divertido. Não é estranho, já que minha mãe morreu inesperadamente em fevereiro. Ela diz estar apaixonada pelo amante, mas sem compromisso. Nunca percebi nada sobre ela estar infeliz comigo, e ela até disse que não estava infeliz comigo, mas com a vida em geral. Então, basicamente, o que eu acredito que aconteceu é que ela traiu, desenvolveu sentimentos pelo amante e me deixou por ele. Depois que ficou claro, fiz a escolha de deixá-la ir e focar em mim mesmo. Neste ponto, honestamente, não me importo com o que ela está fazendo e se ela voltará ou não. Estou bem. De qualquer forma, meu trabalho está indo muito bem. Entrei na academia, para a qual tenho ido três vezes por semana. Meus músculos doem, e tenho conversado com essa garota incrível, que conheço desde a infância. E mesmo que seja apenas amizade, estou realmente feliz por ter uma amiga com quem posso conversar sobre tudo. Ela perdeu o pai no ano passado, então, mesmo sobre o tema de perder um pai, podemos nos relacionar. Então, sim, estou bem. Quanto ao divórcio, tivemos que reunir muitos documentos, e eles foram enviados para esse mediador. Agora estamos aguardando para ouvir dele agendar nossa próxima reunião para prosseguir com o divórcio. Até agora, já tomei a decisão de que o divórcio está acontecendo. Se minha futura ex-esposa voltar ou não, o divórcio vai acontecer porque o casamento em si acabou com certeza. A atualização 4 Vamos assinar nossos papéis de divórcio e oficializar tudo daqui a quatro dias. Isso vai ser um post longo, pois não atualizo há cerca de quatro meses. Bem, cometi alguns erros ao longo do caminho e também tomei algumas decisões que me devolveram meu poder e fizeram eu me respeitar novamente. Para começar, posso dizer que agora, cinco meses após o choque inicial, mal penso mais na traição ou sou afetado por ela. Então, para quem está passando por um momento difícil, por favor, acredite em mim. As coisas melhoram. E o tempo realmente está ao seu lado. Então, depois da traição e do rompimento, cometi erros. Implorei e implorei. Fiquei bravo, frustrado, e realmente me senti totalmente fora de controle, como se ela tivesse perdido a cabeça. Isso durou cerca de dois meses, infelizmente. Após esse período, decidi parar de lamentar. Eu disse a ela que pensei muito em tudo, e cheguei à conclusão de que ainda estaria aberto para vê-la e falar com ela, que achava que ainda poderia haver um futuro para nós. Mas também disse a ela que não podia garantir nada. Eu não entrei em contato com ela nos últimos três meses, pelo menos não sobre coisas casuais ou sobre o relacionamento. As únicas coisas sobre as quais entrei em contato foram relacionadas ao nosso divórcio, finanças, e nossa casa em comum. Não fiquei apenas sentado esperando nos últimos três meses. Tenho 32 anos agora, e pela primeira vez na minha vida, fui à academia para fazer musculação, pois sempre fui magro. Tenho frequentado a academia com disciplina total. Treinei cinco vezes por semana e tenho feito isso nos últimos três meses. Também estou percebendo um aumento na minha estética muscular, mas isso vai além. A academia não apenas melhorou minha aparência física, mas também ajuda mentalmente. No início, comecei a treinar para me manter ocupado e distraído. Mas agora, três meses depois, eu me vejo melhor e me sinto muito melhor comigo mesmo. Estou recuperando um nível de confiança que eu nem sabia que tinha. Então, a dica do dia, quando estiver passando por um momento difícil, a academia parece realmente funcionar tanto fisicamente quanto mentalmente. Quanto à nossa casa em comum, falei com o banco e consigo emprestar dinheiro extra e assumir uma hipoteca mais alta. Tenho que pagar cerca de 65 mil para minha ex-esposa pela casa, mas consigo e farei isso depois de assinar tudo e pagar a ela. Serei 100% o proprietário da casa em comum, que vale cerca de 300 mil. Não estou muito feliz em ter que pagar a ela 65 mil, mas a longo prazo, estou muito melhor possuindo minha própria casa, que vale cerca de 5 vezes esse valor. Além disso, ela não tem mais casa própria. Oficialmente, ela mora com a mãe novamente, mas sei que ela também fica muito na casa do amante. Eu não estou entrando em contato com ela, então como sei disso? Minha ex e eu temos um amigo em comum. Nós nunca saímos todos juntos, mas conversamos regularmente. Até onde eu sei, ela me deixou para ficar com o amante e basicamente entrou em um novo relacionamento imediatamente. Não tenho certeza do que está acontecendo com a minha ex, e às vezes parece que ela realmente perdeu a cabeça. Eu tento manter minha mente longe dela, mas às vezes a mente devaga para onde não deveria ir. De qualquer forma, sobre o amante e a ex-esposa, o karma é implacável e está começando a atingir com força. Quando a minha ex e o amante começaram a se envolver há 5 meses, tudo parecia bem para eles. No entanto, as mesas estão começando a virar. O amante está atualmente em casa lidando com uma depressão, o que eu sei com certeza porque uma amiga em comum me mostrou capturas de tela de uma conversa entre a ex-esposa e ela. Além disso, o amante está atualmente desempregado. Mesmo quando tudo aconteceu pela primeira vez com a traição, sempre me senti superior ao amante apenas por sua falta de moral, e eu já acreditava que ele era insignificante em comparação comigo. Bem, agora eu sei com certeza. O que, mais uma vez, me faz pensar que minha ex-esposa perdeu a cabeça. Não estou sendo arrogante, mas tenho absoluta certeza de que sou uma excelente pessoa, muito melhor do que ela. O amante é um pouco a mais. No início do relacionamento deles, eu ainda estava em contato com ela e a adverti. Bem, acho que eu estava certo o tempo todo. Não apenas ele prova ser o perdedor que eu já meio que sabia que ele era. Ele também trouxe algo para a vida dela que pode devastá-la. Basicamente, ela está cavando a própria cova. O amante a introduziu a drogas pesadas. Eu sei disso através da amiga em comum que conversou com a ex-esposa sobre isso. Se ela quer arruinar a própria vida, é problema dela. Mas parece que está indo ladeira abaixo rapidamente. Quanto a minha ex-esposa, tenho certeza de que ela está lutando e possivelmente até duvidando de suas próprias escolhas. Eu não tinha falado com ela ou a visto durante as festas de fim de ano. No entanto, cerca de uma semana após o ano novo, ela, do nada, me mandou uma mensagem perguntando se eu estava em casa e se ela poderia passar lá. Ela veio até minha casa, e a visita foi curta. Realmente apenas cerca de 5 minutos. Ela veio me contar que passou o Natal sozinha, chorando. Ela queria saber como foram as minhas festas e me perguntou como eu estava. Eu disse a ela que meu Natal foi bom, mas não o melhor. Eu perdi minha mãe no ano passado, e estas foram as primeiras festas sem ela. Então, claro que foi apenas bom, mas não tão bom assim. Mas eu disse a ela que eu estava indo muito bem, o que é verdade. Portanto, sim, para mim, isso foi estranho. A única coisa que consigo pensar sobre toda essa visita e por que ela se importaria com como estou é se ela talvez tenha arrependimentos. O tempo dirá. Eu também falei com a mãe da minha ex. A sogra me ligou após o ano novo para me desejar um feliz ano novo e tudo de melhor. Devo admitir que não esperava essa ligação. Mas foi bom ouvir dela, porque ela foi família nos últimos 8 anos. Minha ex-sogra me disse que minha ex-esposa não tem passado por um bom momento ultimamente. Aparentemente, ela está muito triste e chorando bastante. Lamentando o casamento. Minha ex até disse a ela, eu gostaria que não tivesse que ser assim. E mais uma vez, isso me dá a impressão de que ela está tendo segundas reflexões. No entanto, apenas minhas têm o poder de se aproximar e fazer uma jogada, o que neste momento eu não vejo acontecendo mais. O único poder que realmente tenho é conceder a ela o divórcio que ela mesma pediu, seguir em frente e ficar fora da vida dela, o que eu fiz. Estou me afastando da vida dela, dando a ela o divórcio e melhorando a mim mesmo a cada dia. Desculpem pelo longo texto, mas acredito que é tudo o que precisava tirar do meu peito. Daqui a 4 dias, estaremos assinando os papéis do divórcio, e mesmo que eu esteja realmente indo muito bem, é claro que ainda sou humano, e de tempos em tempos, ainda lamento o nosso casamento. E minha ex-esposa, eu odeio ver o que ela se tornou, mas também estou plenamente ciente de que está fora do meu controle e absolutamente não é meu problema. Quero encerrar isso agradecendo mais uma vez a todos nesta comunidade. Muito obrigado. Sem a ajuda de vocês, eu não estaria onde estou agora, tanto mental quanto fisicamente. Isto nos leva ao fim desta história. A esposa chegou em casa de madrugada com três amigos homens e saiu logo em seguida com eles? Sim, ela com certeza não iria trair. Ela estava passando por uma crise de meia-idade aos 27 anos? A idade não é desculpa para trair. As pessoas precisam parar de inventar essas desculpas esfarrapadas. Trair foi uma escolha dela, e apenas dela. O autor realmente é muito ingênuo para acreditar em todas essas mentiras. E no final, ela não está chateada por ter que ser assim porque ela sente falta do marido. Ela está triste porque sua escolha a prejudicou, e a grama não era mais verde do outro lado. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri